A verga pro super-herói, esse cara ainda é nossa vez Exatão, o que é o cara do espírito? Sonato sul, só tem vilão, então tranquilidade A moral é da libana, tá em choque meu parceiro Oi, viga pro Batman, hoje eu tô na nitronite Mas é pior do que o vilão, agora até especialmente Oi, forte, colomão, se liga DJ Leon, se liga Sandy Paul Pela primeira vez, escuta esse refrão Oi, vacilou, mas pega tu, se vim advogar, mas pega ele É o Estado de São Paulo, tá ganhando o cabelo verde 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 Tá ganhando o cabelo verde